E aí, gente, trouxe agora pra vocês outro filme bem bizarro com a Isabelle Rupert, a francesa, que dá o que falar nas atuações dela e nos filmes que ela atua. Graças a Karina Sar, não sei se é assim que pronuncia teu nome, eu tô tendo várias indicações de filmes mega legais, então pra quem se sentir confortável ou quiser me indicar algum, é só comentar que eu fico bem feliz de poder assistir filmes diferentes. Eu já tinha assistido esse, alguns pedaços, e eu não sabia. Quando eu voltei a assistir, né, fui assistir de novo, eu comecei, ah, mas eu lembro dessa cena, mas eu não sabia do que se tratava o filme até então. Fazia, eu acho que muito tempo que eu já tinha visto, vai ver, eu vi na época, ele é de 2016, mas eu não lembrava, então agradeço muito por relembrar esse filme pra nós. E eu gostei demais, porque esses filmes franceses são, ah, eu adoro filmes franceses, suecos, são tão diferentes, eles nos levam pra outras atmosferas do cinema, que não é, né, a plataforma hollywoodiana, é aqueles filmes normais. Então, os filmes europeus são muito bons, e esse aqui, ah, então, a sinopse desse filme é uma senhora, uma mulher, que acaba sendo violentada, já começa o filme assim, ela é estuprada no começo do filme, e ela começa a ver o estuprador em todos os homens possíveis, e ela tem, tipo, uma empresa de games, então ela faz ali os games, ela acha que os caras que trabalham pra ela pode ser um deles, que tentou atacar ela, enfim, acontecem muitas coisas, e eu gostaria de saber, se alguém sabe, me comenta aí, se essa atriz é assim na vida real, porque em todos os papéis que eu já vi ela fazendo, ela é uma mulher muito fria, arrogante, e seca com todo mundo, ela não tem amor por ninguém da família dela, nunca. Então, eu gostaria de saber se é o jeito dela, ou sempre é os papéis que ela faz, nunca vi ela num papel, assim, bonitinho, querida, sempre é sendo muito má com todo mundo. Então, ela tem ali a vida dela, bem estruturada, ela é uma pessoa rica, e tem um filho bem problemático, que já deve ter os seus 20 e poucos anos, mas não estudou, não quis fazer nada, e ficou parado no tempo, e tá trabalhando num tipo de McDonald's, e... Então, ela tem um pouco de... Ai, sabe, meu filho, ela não tem amor pelo filho dela, ela é extremamente pragmática, prática, ela não quer saber de família, então, tem tudo isso, e tem a melhor amiga dela, que trabalha com ela, como sócia, e tem uma relação esquisita, assim, entre todos os personagens. Então, o filho dela é o Jonas Bloquette, não sei se fala assim em francês, que ele ficou famoso quando ele fez o filme da Freira, ele é aquele rapaz lá do filme da Freira. Nós temos também o... Aquele que fez o professor substituto, o Laurent Lafitte, Lafitte, e foi o único filme que eu vi dele, por enquanto, que ele tá bem nesse papel, ele fez bem o que ele precisava fazer, e de conhecidos meus, né, é só esses, assim, no filme. Então, a gente tem essa relação estranha entre as duas amigas, que depois a gente vai descobrir umas coisas mais estranhas ainda, a gente descobre que a Michelle, que é a Isabelle, né, ela trai a amiga dela com o marido da outra, né, ela pega o marido da outra, que é a amiga dela, que é o Robert, eles falam assim no filme, né, e tem o ex-marido dela, que aí já causa um clima esquisito, porque tu não entende bem no começo o que eles têm, mas eles têm uma relação meio complicada, que é o Richard. Então, tudo acontece de maneira bem esquisita no filme. O Patrick, que é o Laurent, ele tem uma espécie de queda pela vizinha mais velha, que é a Michelle, né, ele é casado e tudo mais, mas ele fica olhando pra ela, e tu começa a se questionar quem realmente é esse estuprador, porque ela descobre que o cara tá seguindo ela, ela recebe recados em todos os lugares, ela, nossa, fica realmente neurótica com isso. E quando a gente descobre um fato da vida dela, nos deixa ainda mais, assim, nossa, não pode ser. Aparece um tal de assassino na TV, e ela nos conta que é o pai dela, que com 10 ou 11 anos, ele simplesmente dizimou uma rua inteira de pessoas e tiraram uma foto dela, e ela ficou como a guriazinha psicopata, que foi muito difícil ela se desvencilhar dessa visão e ter a carreira dela. Então, é assim, né, ela realmente tinha um traço bem psicopata, igual do pai, e eu acho que ela se questionava um pouco, e as pessoas também se questionavam um pouco, porque ela é extremamente fria e insensível com todo mundo. É que não tem muito o que falar do filme sem não dar todos os spoilers, porque tudo é sobre essa convivência e sobre ela procurar quem é o culpado. Só vou dizer aqui que quem realmente é o culpado é bizarro, porque depois as coisas que acontecem, tu vê o quanto a pessoa é doente. É isso que eu posso dizer. Então, agora eu vou passar para os spoilers, e aí eu conto tudo para vocês. Então, quando eu descobri que era o Patrick, o estuprador, eu já imaginava, eu já achei muito esquisito essa afeição repentina que ele sentiu por ela, do nada, e tentando entrar na casa dela. Só que é mais louco ainda, porque é como no filme da professora de piano que ela faz, porque ela adora, ela compra a ideia de ser estuprada de novo, e de novo para estar com o Patrick, porque ele só consegue estuprar, ele só consegue ter relações com ela sendo no estupro. E isso já gera uma reflexão, como eu gosto muito de refletir sobre esses filmes, do personagem, porque se a gente pensar, ele tem realmente traços bem esquisitos, que não chegam a ser de psicopata, mas de uma pessoa bem desequilibrada, né? Porque eu fiquei pensando, bom, será que ele não tinha relações sexuais com a mulher dele, pelo jeito, né? Então, é muito estranho. Eu não sei onde a gente poderia encaixar a Michelle, porque ela é extremamente egoísta e sádica, ela é muito esquisita, porque ela tinha ali a melhor amiga dela, e ela resolveu ficar com o marido da amiga e da vizinha, né? Então, realmente, ela é bem esquisita, ela não tem afeição ao filho, ela ainda fala para uma enfermeira que a amiga dela, né? A Ana deu de mamar para o filho dela quando ele nasceu, porque ela perdeu o filho dela, e ela pediu-se, ah, não, eu posso amamentar o teu filho e tal, e ela ali acha que eles criaram um laço, porque eles tinham, eles têm um laço afetivo muito maior do que ela tem, mas eu acho que o problema, na verdade, é ela, né? E o Vicente, que é o filho, é extremamente troglodita, cabeça de vento, a mulher dele dá à luz ali a um menino, mega moreninho, assim, e ele fica achando que é filho dele, sendo que o amigo dele é da cor do filho, e aí todo mundo, não, não é teu filho, pelo amor de Deus, olha para a criança, ele não é teu filho, tua mulher está te passando para trás, e ele ignora todo mundo, e começa a brigar, e coisas assim, e ao mesmo tempo, a gente tem a mãe da Michelle, a Irene, querendo casar com um cara de 30 e poucos anos, porque eles estão mega apaixonados, o Ralph, e a Michelle fala, não, tu não vai casar com esse cara, e faz a maior cena na frente de todo mundo, numa festa de Natal, só que realmente, quando a Irene morre, fica claro que o cara só queria o dinheiro dela, então, isso aí eu achei um ponto bem positivo, esse filme, ele é muito bom, nos faz refletir bastante, e ficar bem apreensivos, assim, quando a gente está assistindo, porque ele nos deixa com várias ideias, assim, do porquê que está acontecendo aquilo, né, então é outro filme que é perturbador psicológico, e vale muito a pena assistir, e obrigado pela indicação.